Salve galera do canal, vamos androide, dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez rapaziada, é a parte 2 daquele vídeo montando classe E dessa vez é da Rus Vamos lá rapaziada, vamos mostrar aqui pra vocês Essa classe, essa classe é pica pra caralho, mata muito rápido Mata muito rápido mesmo Vamos lá, aqui ela tá equipada com a boca, vantagem, laser, munição e cabo Agora eu vou mostrar cada um Boca, eu botei o quebra-chamas, leve MIP Que ela oculta o clarão, oculta a luz Menos 9,2 dispersão de balas ao mirar Menos 7,7 dispersão de balas de tiro livre Ou seja, ela no hipfire, ela não espalha tanta bala E ela mirando também não espalha bala Ela vai mais retinha no oponente Aqui no vantagem, vantagem eu botei mãos leve Que ela diminui o tempo de carga Laser, que aí menos ainda a dispersão de balas no tiro livre No hipfire e 25 atraso entre correr e atirar Você consegue correr e atirar mais rápido com esse laser O outro é munição, munição eu deixei 38 projetos Se eu botar 50, o cara vai ficar muito pesadão Eu não curti muito, o 38 comum também não Deixei esse aqui mesmo E finalmente o cabo O cabo eu deixei fita aderente granulada Menos 11,9 dispersão de balas ao mirar Ou seja, rapaziada Esse aqui, cara É mira teleguiada Arma de mira teleguiada, meu chefe Tu atira, a bala vai certinho O cara que tu tá mirando Ela não espalha, meu Não espalha Beleza? Vamos jogar agora ela no ranqueada, meu chefe A arma tá show, meu Hum, não vi o cara aqui Não, rapaz Não, rapaz Não, Chaves Não, Chaves Não Muito rápido, velho Ah Ah, mano Bota a cara aí, bô Bota a cara com o estolo aí Só na nuca Só na nuca Toma, Chaves Toma, Chaves Tá lá, já foi, mano E tá matando de longe, rapaziada Tá matando firme de longe Não tá aquela lentidão pra matar, não Aí, ó Levei, mano Tá muito rápida Aqui, tem o cara aqui na nossa base aqui Pronto, já foi, negão Já foi, meu irmão Rápido e rasteiro Meu Deus, voltou do mundo Nossa, porra Ha, ha, ha Mas ganhou a partida, rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado mesmo Da arma, velho Deixa o like maroto aí pra ajudar o canal Tamo junto Valeu Tchau Tchau